Já estamos de volta, com a cabeça erguida, pensamento voltado para o convite que estamos fazendo hoje, à tarde, às 15 horas, lá no piquete Portal do Rio Grande. O João Luiz Corrêa e eu estaremos lá para autografar o disco, o José Luiz dos Santos e eu estaremos lá para autografar o disco, o poeta, o pajador, o poeta e o pajador. Esse trabalho que está exposto aqui é o nosso convite. O disco está muito bom, o conteúdo é fortíssimo, o José Luiz é um parceiro extraordinário porque é culto, é preparado e escreve muito bem, o que me honra sobremaneira ser um dos seus parceiros. Vamos ouvir agora, Chasque para Dom Munhoz e Gaspar Machado e Ayrton Pimentel com os tiranos, Tertulha do Leonardo com os serranos, Rodeio da Vida de Antônio Augusto Ferreira e Elton Saldanha, com os monarcas. Música Amigo, é do Munhoz, meu chás que não tem cloreio, eu uso bomba xalaga, tem um chapéu de metro e meio, botas de garrão, de pôrro, trolaço, piada e geneteio, e me sustento, baixala, na serra e em dia do arreio. Por rodas que a mina faz, para açoitar um cristão, ando cortado dos trocos, Abrei um perigo na mão, sem um cavalo de lei, pra visitar meu rincão, O nosso campo antegrande, que guardo no coração. A Tia Maria me disse, que a tua tropilha delei, e o José Rodrigues Ramos, Confirmou quando eu pensei, em te pedir um cavalo, nesses versos que criei, Pra cantar em São Gabriel, querência que sempre amei. E entrega pro Tio Adilu, na costa do Lajias, E diz, bem-vindo a Silvinha, que eu chegarei afogado, Num borrachão de saudade, do tamanho do meu pago, Que a negra ajuça e que espere, com o chimarrão em cevado. Bom, é o meu guarda e consigo, que um dia arranco do peito, E pago esta obrigação, que me deixa satisfeito. O peito é da tua conta, pai, o Rosilha eu aceito, E o velho, o Acir Cabral, me fez assim por direito. A Tia Maria me disse, que a tua tropilha delei, E o José Rodrigues Ramos, confirmou quando eu pensei, Em te pedir um cavalo, desses versos que criei, Pra cantar em São Gabriel, querência que sempre amei. A Tia Maria me disse, que a tua tropilha delei, E o José Rodrigues Ramos, confirmou quando eu pensei, Em te pedir um cavalo, desses versos que criei, Pra cantar em São Gabriel, querência que sempre amei. Territura Lembrando a Califórnia de 1982, Ando ao lado do companheiro, amigo e cantor Leonardo, Novamente os serranos ganhavam aquele festival. Bons tempos, vamos reviver! Uma chamada, uma fogueira, uma sinoca, uma chaleira Uma saudade, um mate amargo e a peonada repassando o trago Noiticeirando a querência nas pergulhas do meu pago Uma chamada, uma fogueira, uma sinoca, uma chaleira Uma saudade, um mate amargo e a peonada repassando o trago Noiticeirando a querência nas pergulhas do meu pago Pertulha o eco das vozes, perdidas no campo afora Cântiga brotando livre em novo renúncio de aurora É rima sem compromisso, julgamento ou castração Onde se marca o compasso no bater do coração Uma chamada, uma fogueira, uma sinoca, uma chaleira Uma saudade, um mate amargo e a peonada repassando o trago Noiticeirando a querência nas pergulhas do meu pago Uma chamada, uma fogueira, uma sinoca, uma chaleira Uma saudade, um mate amargo e a peonada repassando o trago Noiticeirando a querência nas pergulhas do meu pago Uma chamada, uma fogueira, uma sinoca, uma chaleira Uma saudade, um mate amargo e a peonada repassando o trago Noiticeirando a querência nas pergulhas do meu pago É o batismo, um doce em nome, nenhum dos desgarrados Grito de alerta no campo, a tribuna tem justiçados Merdulha o campo sonoro, sem porteiro ou aramado Onde o violão e o poeta podem chorar abraçados Uma chamada, uma chamada, uma fogueira, uma sinoca, uma chaleira Uma saudade, um mate amargo e a peonada repassando o trago Noiticeirando a querência nas pergulhas do meu pago Uma chamada, uma chamada, uma chamada, uma chaleira A CIDADE NO BRASIL 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 BAM, foi uma honra estar com os senhores E especialmente o Vanderleu e eu Agradecemos a gentileza Da comparência junto A frequência que nós emitimos daqui Patrício, muito obrigado Pela tua sintonia Saúde, paz, alegria Desejo sinceramente Eu voltarei novamente Se o patrão me permitir Para educar e divertir Buenos dias, minha gente Cavalo sem raça não vai galopar Cavalo sem raça não vai galopar Levanta a poeira e não sai do lugar